Até quinta-feira, 10 de outubro, entre 10 da manhã e 6 da noite, está sendo realizada no Campus Praia Vermelha a décima-feira do livro das editoras universitárias do Rio de Janeiro. O evento, que é organizado pela Editora FRJ, reúne estandes da UF, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da UERJ, Fiocruz e da própria FRJ. Um atrativo especial da feira é o desconto de 50% na venda na maioria dos livros. E algumas publicações chegam a custar apenas R$ 2,50. A gente agora está pensando em propor, inclusive, uma parceria com a Faperdi. Quem sabe a gente consiga realizar no próximo ano uma grande feira nacional, proporcionando para a comunidade acadêmica, não só da UFRJ e do entorno, mas para toda a comunidade acadêmica do Rio de Janeiro, esses preços maravilhosos e facilitar o acesso ao livro. Na feira, a Editora FRJ disponibiliza três dos seus mais recentes lançamentos. Está vindo com o lançamento do Isaac Rubin, História do Pensamento Econômico, também com 50% de desconto, Uma Bola no Pé, organizado pelo professor Arthur, Robert Siegel e André Martins, aqui da Psicologia. Então, e uma série de outros livros, da Editora Fiocruz, da Editora da UF, da Editora da UERJ, da Rural. O evento é realizado simultaneamente, em parceria com a Jornada de Iniciação Científica da UFRJ. Nós queríamos que a JICTAC, essa jornada, não fosse apenas uma jornada de apresentação de trabalhos, enfim, mas que ela também se estendesse à sua proposta inicial, que era ser uma jornada cultural. Nesse sentido, uma feira do livro tem tudo a ver com a jornada, os alunos que estão aqui são alunos pesquisadores, alunos que têm trabalhos em desenvolvimento, tanto alunos que têm interesse pela pesquisa, pela cultura.